Sweet, hey, what's up? Sexto get away, shit has changed around here Vivo tanto GTA Até me podia chamar Tommy Viver o sonho dele enquanto ele dorme Pôr-me na pele do boneco e fazer as minhas MS Stories Pegue-me o comando, segue-me o comando Sem sono, segue isso numble sem dono Isto é puro Voxstar, sem regras na cidade Ayo e começa a merda, checa Sou tão livre que sim, tenho uma missão a cumprir Carjacking com respeito, primeiro toco no vidro Peço para sair, mas sinto-me suspeito e o semáforo vai abrir Por isso abre a porta, sope na cara, carro fora Que belo quem tiver mais ar de porca Sinto-me tão vazio, sem bazuca ou explosivos Posso acreditar em Deus, mas vou acreditar em cheats R1, R2, L1, L2 Esquerda, baixo, direita, cima Esquerda, baixo, direita, cima Vou direito ao Beamer Armado até aos dentes com as transdutivas Vem, mas eu ensino Juro que isto é só um jogo Não morro em fogo cruzado Mas morro começo de novo no hospital Fácil, clima aquece na MS E nem sequer estou a falar de grau Mas já agora Tenho um lanza-jamas Da sala lambada com labaredas Chama a gente, espalha a mensagem Tenho cartas das mangas Coleta de manilhas E ninguém a branda Da reta de cacilhas Pode vir o L Ele chapa onde está o Wally Usa um walkie-talkie Controla um satélites Agora está perdido Com SWAT e ZRs E desmontados em tanques Para acabar com a minha espécie É assim R1, R1, círculo Cima, baixo, cima, baixo Está quase Cima, baixo, cima, baixo Céu sem estrelas Estou tranquilo na paz Como se nada tivesse passado Há uns tiros atrás E não me quisesse caçar Boa realidade, né? Tenho um matrix No meu cortex inchado Pequena quantidade de fé Move prédios Eu não canto Eu verto isso Com um ângulo paralelo Ao meu quadrivium Sou um híbrido Baixo d'élice Queres ir ao meu país? Vou cá acordar Diz o médico Com que então Pensavas que era fácil? Nem se que vais ao Zico Com dizer só cheats Até porque é mais rápido Bases do hospital Sem capital Mas está bacano Há carteiras em pedestres Pedestres em cada canto Com que então Pensavas que era rápido? Nem se que vais ao Zico Com dizer só cheats Até porque é mais fácil Bases do hospital Sem capital Mas está bacano Há carteiras em pedestres Pedestres em cada canto Podes estar a cada soco Uma estrela Sou caderno Em rasta e já não sabe onde eu estou Vou patente dos meus comos Responsabilidade Bem acento nos meus ombros Carrego o poder Tenho no indicador Mas enganas se te achas ditador O teu papel está a pingar Acredito que seja teu Estás a alucinar Fica-te pela frustração A buzinar E guarda o canhão Isto não é nenhum filme de ação Alimenta o teu cérebro Pareces passar fome E vives tanto GTA Que até te podia chamar Tony Alimenta o teu cérebro Pareces passar fome E vives tanto GTA Que até te podia chamar Não há chinos para declarar Haja bala para meter silencios Neste lugar Agrandeço imenso Há-te sei o que fazer Na posse de uma Tec Nova A capa 47 Coloque-te a molotov Pensei certo A dar-te a ponte e mola Oh pobre Não tem cash Mas é massagem Tântrica para o meu ego Viver do Kundalini ser Não é preciso ser nenhum mica E pirou-cu da mini man Sem preserva Não quero preservar Rados de laboratório no meu esperma Cada um vai ter a sua experiência rascada Então e a sisa Poder aqui dá vida Pequeno tunador Para a explosão demográfica Homens não choram Mulheres não dão a luz A meninas matam-as Mão lavam o sangue da outra com lágrimas Sem que tá tudo crazy Mas acho que só tem na L2 direita Triângulo direita direita R1 L1 direita L1 L1 Respeita mas eu aqui sou só mais um Num ambiente insane Destinando a um objetivo comum